Grande noite pra você Celso Cardoso, pra todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. A gente fala diretamente do entorno do estádio do Morumbi, onde daqui a pouco São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão, mais precisamente às 8 horas da noite. A gente tá aqui no entorno do estádio, numa área onde em dias de jogos do São Paulo costuma haver diversas barracas de lanche, vendedores ambulantes, torcedores que costumam se reunir aqui pra tomar aquela cervejinha, comer alguma coisa antes de entrarem no estádio. Vou até pedir pro nosso cinegrafista Samuel Almeida dar um panorama aqui da região. Essa área está completamente vazia. Não há torcedores, não há barracas de lanche, não há vendedores ambulantes, há apenas o contingente policial que compareceu aqui pra se certificar de que não haveria qualquer tipo de aglomeração, conforme foi pedido pelas autoridades. Esse pedido aparentemente foi atendido às delegações de São Paulo e Red Bull Bragantino, que devem chegar aqui no estádio do Morumbi por volta das 6h30 da tarde, uma hora e meia antes da bola rolar. O estádio do Morumbi terá portões fechados, conforme previsto nos protocolos de segurança estabelecidos pela Federação Paulista de Futebol e também pelo governo do estado de São Paulo. Os torcedores do São Paulo terão que acompanhar o time pela televisão, mas ao menos estarão representados por faixas e bandeirões estendidos pelas torcidas organizadas do clube ontem nas arquibancadas do estádio do Morumbi. Então, ao menos o time do técnico Fernando Diniz contará com uma atmosfera tricolor lá dentro do estádio, tá certo? Bom, daqui a pouco eu tô de volta com mais detalhes dessa reestreia do São Paulo no Campeonato Paulista, desse novo normal, né? Nem parece que o estádio do Morumbi daqui a pouco vai receber um jogo do São Paulo, mas por hora eu passo a bola pra vocês aí no estúdio. Já já eu tô de volta. Um grande abraço a todos. Outro abraço pra você, Marcelo Bacet, quer dizer, ele disse se acompanhar em casa e se pagar, que eu acho que esse jogo é do pay-per-view, né? Então, aí já é um pouquinho mais complicado. Antes eles podiam ir nos bares, assistir no bar, hoje nem isso pode. Quer dizer, não pode, mas acontece de vez em quando. Expectativa pro jogo, eu espero um jogo interessante, mas considerando quatro meses parado, mais de 100 dias parado, não dá pra esperar uma coisa muito boa do ponto de vista técnico ou também físico, né? Não sei vocês, expectativa de vocês. Tendo como parâmetro o clássico ontem, que foi bastante movimentado, por que não esperar de São Paulo e RB Bragantino também um jogo... Movimentado mais. Ah, eu achei que foi um jogo movimentado com essa história toda de pandemia, 40 dias, foi um clássico intenso, Celso. Você pode... Parecia aqueles torneios de pré-temporada, tipo o Florida Cup. Negar de não, eu achei um jogo, um clássico movimentado, com cara de Corinthians e Palmeiras, eu entendi dessa forma, né? Lógico que... A gente não vai falar de Corinthians... A gente tava, então, partindo desse princípio, por que não também um jogo com essa possibilidade? O São Paulo, ele foi das equipes que menos mexeu dentro do elenco, é verdade que perdeu o Anthony, mas tem o Pablo aí, que é um jogador que ainda carece de uma afirmação dentro do elenco e agora deve ganhar realmente essa oportunidade e torcer para que o Pablo não volte a se lesionar, porque é um jogador de muita qualidade e o RB é sempre uma grande surpresa agradável. Então, tô na expectativa aí de um bom jogo, quem sabe aí até de uma vitória do São Paulo. Mestre? É, o São Paulo, depois que o Diniz tomou conta do time lá e implantou a sua visão de jogo, o São Paulo terminou essa fase antes da pandemia com o time de melhor performance no campeonato. É um time que joga solto, joga ofensivamente, como deve ser o futebol, né? O futebol, a palavra gol, gol, quer dizer o objetivo, meta, ir. Isso é que o desgraçado dos nossos treinadores, os jogadores e tudo, deviam enfiar na cabeça. A bola tá ali pra ser jogada dentro do gol, adversário. É simples. Pra fazer isso, tem que atacar. E precisa ter qualidade também, mestre. Sim, mas precisa ter aquele negócio preto. É isso, Celso, voltamos a falar diretamente do estádio do Morumbi. O jogo contra o Bragantino será bastante importante para o time do técnico Fernando Diniz, porque em caso de vitória, o São Paulo garante a classificação para as quartas de final como líder do Grupo C, porque o Mirasol um pouco mais cedo empatou com o Agua Santa em 0x0, por isso uma vitória simples garante o São Paulo com a classificação para as quartas de final como líder da sua chave. Mas não só isso, o São Paulo também assumiria a melhor campanha geral do campeonato paulista, porque Santo André e Palmeiras tropeçaram ontem. Então, em caso de vitória, o São Paulo vai a 21 pontos, ultrapassa essas duas equipes e fica com a melhor campanha geral da primeira fase do Paulistão. E aí dependeria apenas de si para confirmar essa melhor campanha geral do Paulistão na última rodada, quando enfrenta o Guarani na Vila Belmiro. E um grupo de torcedores do São Paulo fez questão de comparecer aqui na porta do Morumbi para apoiar o time do São Paulo na sua chegada ao estádio. Estou aqui com o Wagner, um dos membros desse grupo de São Paulinos. Wagner, o que motivou vocês a virem aqui para o estádio, mesmo sabendo que não vão poder acompanhar o jogo das arquibancadas? É, nós estamos, a gente já vem ao Morumbi há muitos anos, toda semana estamos aqui. Nós somos o São Paulo Futebol Clube e mesmo com pandemia, não tem como a gente não vir aqui e dar nossa força. A força tricolor e emanar positividade para eles lá dentro do campo. Vamos São Paulo! Gianella, Cardoso, Helena Jr. e Garrafa, uma pergunta para vocês. Adivinha quem vai ser o campeão no ano da pandemia? Tá certo, agora um palpite rápido para o jogo de hoje. Quanto vai ser o jogo entre São Paulo e Bragantino? Para mim, 1x0, Daniel Alves. Tá bom, o que vale são os três pontos e a liderança não só do grupo, mas do campeonato. Vamos São Paulo! Palpite rápido! 2x0! 2x0! 2x1, São Paulo! Tá certo, são paulinos bastante otimistas. O São Paulo, que vinha atuando com um desempenho bem satisfatório nos primeiros meses do ano e agora terá como desafio manter esse nível de atuação que vem deixando a torcida bastante satisfeita. Bom, agora eu devolvo para vocês, em definitivo, aí no estúdio. Um grande abraço a todos. Grande abraço para você também, Bacet, distanciamento social que nada, né? Bom, vamos para a escalação. Queirozene queimando, solta lá. Vamos dar uma olhada. Quinta-feira, né, Guilherme? Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do time comandado pelo Fernando Diniz. Vamos ver o que ele pode colocar em campo logo mais. Olha só. Tiago Volpi, goleiro, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. O meio de campo com o Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. Pablo, Vitor Bueno e Pato formando o trio de ataque. O que vocês acham desse time aí? Eu gosto. Eu gosto sim. Pena que não tenha mais o Antony, né? Que é um jogador diferenciado. Que sabe dar drible, verloz, puxa o contra-ataque. Enfim, é outro modelo de jogo do que o Pablo, que provavelmente vai se revezar com o Pato ali na frente, um vai para o lado, para o outro, para o outro, para o meio. Mas eu gosto, gosto sobretudo do Fernando Diniz. O cara tem coragem. E aí, aí, chegou o São Paulo, estava um lixo. Não ganhava de ninguém, não gostava nem espetáculo, nem competitividade, nada. Concordo com você. E ele deu competitividade e graça para o time do São Paulo. Por isso. Não é para falar em graça, quando eu disse aqui desgraçados, é os caras que não produzem graça e não tem graça também. Não entenda como ofensa. Exato. Outra coisa, perdeu o Antony, pelo menos tem o Igor Gomes que vai bem, né? Se você olha esse meio campo aí do São Paulo que a gente colocou na tela, quando você tem esse material humano... Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. Você tem o Igor Gomes, você tem o Pato, você tem o Pablo, né? Você tem o Vitor Bueno, que apesar de ser o Meia, que às vezes tem até característica de marcação, é um cara que chega à frente. Ele é muito regular. Você tem jogadores, e eu aqui não defendo, diferentemente do que possa ter sido interpretado, defendo o futebol feio, o retranqueiro. Se você tem material humano para jogar bonito e vencer, ótimo. Mas, e esse São Paulo, você olhando essa escalação, não sei o que vai acontecer hoje. De repente, vai jogar uma partida pior do que a gente pode estar imaginando. Mas você tem material humano que te dá uma esperança de um bom futebol. Tem dois atributos essenciais para um treinador de futebol. O primeiro é saber escolher os jogadores, os melhores que ele tem no elenco, para botar para jogar. Sim. Se você, em nome do esquema, você abdica de um jogador melhor do que o outro, porque aquele é mais defensivo, não sei o quê. Você está prejudicando o time e não está cumprindo o seu dever. Segundo, é estimular, saber extrair o máximo de cada jogador. O Corinthians tem jogadores lá que, se o técnico soubesse estimular, preparar melhor, dar melhor treinamento para o cara, ele produziria muito mais. E se eu me permite, eu vou acrescentar um terceiro atributo fundamental. É o caso do Luan, por exemplo. Então, terceiro atributo fundamental, coragem. Ah, sim. Mas vocês não defendiam tanto o Tiago Nunes, um técnico moderno? Porque ele se propunha, não tem nada de moderno. Não, mas é, mas se vocês foram colocados... Vocês dão. É bom, ok. Vocês dão. Mas tudo bem. Esse negócio de moderno é... Mas é um técnico que prima por um bom futebol. Ontem não foi dessa forma, ontem foi um futebol de resultado. Pouco a pessoa energia, que amanhã o senhor vai gastar mais com o Flávio Prato. O Flávio não vai vir mesmo? Falou que viria hoje. Não, mestre, muito obrigado, viu? Disponha sempre. Sempre uma honra e um aprendizado. E aqui, ó, ó.